Bem-vindos ao Rio para os Jogos Olímpicos. Aqui está o primeiro ano de Rio. Bem-vindo ao Rio para os Jogos Olímpicos. Olimpíada para a Goiá do Rio de Janeiro. A vida é o Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos às Olimpíadas Rio 2016. É ainda estranho. Cheque, 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 cheque. Nós somos de Hong Kong. Vamos para olympia! Muito, muito, muito. Não é para vender. Não, não é para vender. Eu passei em 28 horas. Eu passei em 28 horas. Eu passei em Hong Kong para olympia. E depois eu passei em Londres também. E também hoje em Rio. E depois em Rio. Então, eu sou de França. França? 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 França! França! It is a place in 2012. Foi incrível! Eu vou carregar em Londres. Eu sou de França. Estahanha sobre orophição e donne. Astramatória. Estavam em torno turíst AIDS em 2012. São午 urgente. Eu Socialmente foi. Estavam em torno de marumia friend, E eu acho que isso é muito importante.